Oi, amigos do nível 5! Hoje, então, é o dia da nossa experiência. Vou colocar os meus óculos de sentista maluca e hoje nós temos um experimento muito diferente. Nós vamos precisar de papel toalha. Sabe aquele papel que vocês encontram na cozinha da casa de vocês? Pois, então, é esse o papel que a gente vai usar. A gente vai precisar de um pote com água e vamos precisar de canetinhas coloridas. Agora, então, eu vou mostrar para vocês como se faz o experimento. Até daqui a pouco. Então, amigos do nível 5, eu desenhei um aquário bem colorido e bem bonito no meu papel toalha. Agora, eu vou pegar o meu papel toalha e vou mergulhar ele dentro do recipiente com água. Agora, vamos entender por que isso acontece? Bom, o papel toalha é um papel cheio de buraquinhos e ele absorve muita água. Quando ele absorve a água, ele fica transparente. Para vocês conseguirem ver o peixinho, a Profifer primeiro desenhou o aquário, mas tem uma mágica, tem uma forma de fazer o peixe aparecer. Eu dobrei o papel toalha em dois e coloquei o peixinho dentro do papel toalha. Quando a gente dobra e molha o papel toalha na água, a água entra por esses buraquinhos, o papel fica transparente e o peixinho que está do outro lado da folha aparece. Usem a sua imaginação. Dá para fazer aparecer maçãs em árvores, dá para fazer aparecer pessoas dentro de uma casa, dá para fazer muitos tipos de desenhos, dá para fazer uma nuvem e fazer a nuvem chover. Usem a imaginação e façam os seus desenhos e um bom experimento. Um beijo e até a nossa próxima atividade divertida com experiências da Profifer. Beijos! Tchau! Tchau!